Alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos, por todo esse país aí, espalhados por todos os quatro cantos, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem de saúde. Eu sou Luiz Antônio, você tá no canal Silva Tricolor pra gente bater um papo hoje sobre o pré-jogo de Bragantino e São Paulo, e também algumas notícias aí que estão circulando nos bastidores lá pelos lados do Morumbi. Beleza? Então a gente não tem muito tempo a perder, vamos rodar a vinheta e voltamos já! voltando aqui pessoal antes de mais nada eu quero mais uma vez agradecer a Deus por tudo que ele tem feito a mim a minha família pra nossa vida, realmente eu tenho esse agradecimento por tudo que acontece comigo, pelo meu trabalho, pela minha casa por tudo, enfim e principalmente hoje também pela oportunidade que ele tem me dado de compartilhar momentos com todos vocês aí que, nossa, tem sido maravilhoso, tenho conversado com gente de todo o país tenho feito grandes amigos espero que realmente isso perdure por muito tempo tá certo? Então quero agradecer a Deus por isso, agradecer você que aí tem participado assiduamente do nosso canal tem comentado, tem deixado seu like, tem batido um papo com a gente também pelas redes sociais isso é bacana eu sempre deixo aqui, tá gente na descrição do vídeo todo o meio de você fazer contato comigo por todas as redes sociais que o canal Silva Tricolor está então você sempre vai ter condições de acessar e falar com a gente na hora que você na hora que você desejar quero aproveitar e pedir a você que se inscreva no canal e não espere não menino bora rapaz se inscreva no nosso canal certo? deixa aqui o seu like deixe também seu comentário acione o sininho pra estar sempre sempre recebendo aí todas as notificações dos nossos vídeos beleza? conto com você a gente aí vai lançar uma campanha em breve inclusive eu quero aproveitar gente e e dizer pra vocês o seguinte como a gente fez a primeira live foi um graças a Deus foi um sucesso é eu vou fazer um teste essa semana então amanhã amanhã não né hoje você está vendo o vídeo hoje né no sábado dia do jogo é ao invés de eu fazer a gravação apenas da live eu vou fazer uma live mesmo de pós-jogo vou ver se eu convido alguém aí pra participar com a gente vou ajeitar isso pela por hoje aqui pelo horário de amanhã e aí eu solto aí uma divulgação pra vocês pra todo mundo poder participar e a gente poder comentar o jogo aí o pós-jogo né de Bragantino em São Paulo beleza? a gente vai fazer esse teste amanhã espero que dê certo é antes da gente falar sobre pré-jogo avisar aqui o Osmar viu? Osmar sua caneca chegou amanhã eu vou tá mostrando ela bem bonitona ficou ó show de bola pra você e eu tô despachando agora na próxima semana aí eu vou esperar que você faça um vídeo aí recebendo a a caneca e mostrando pra todo mundo que a gente aqui cumpre o que fala beleza? pessoal é o seguinte eu quero apenas é em termos de informações a gente não tem muita coisa não mas alguns pontos eu separei pra falar pra vocês aqui tá uma delas é que o conselho aprovou uma solicitação da diretoria do São Paulo pra realizar um empréstimo de 20 milhões de reais até agora não foi divulgado pra que é esses 20 milhões de reais eu gostaria que o nosso blogueirinho presidente aliás né eu até cometi uma falha com vocês nem falei nada do do post que ele fez aí da montagem né com o Roberto Carlos uma cor amado Batista um negócio feio se você precisar viu Casares a gente tem aqui um bom pessoal pra trabalhar isso pra você viu uma coisa bizonha tá mas o fato é que o São Paulo e o Conselho aprovaram aí um empréstimo de 20 milhões um outro detalhe pra ficar aí registrado também é que neste ano de 2022 11 jogadores terão o seu contrato terminado no final do ano é dentre deles a gente tem o Andrés Colorado a gente tem o Diego Costa a gente tem é o Gabriel Neves aliás sobre Gabriel Neves eu quero até falar com mais calma eu acho que esse cara a minha opinião deixa aqui seu comentário mas da minha opinião foi um dos jogadores mais queimados que eu já vi dos últimos tempos é lamentamos também né e nesta semana foi completado 16 anos da morte de Tele Santana que eu acho que depois dele ter assistido o jogo do Juventude com o São Paulo neste meio de semana eu acho que ele se ele pudesse ele teria se revirado no túmulo porque quem é que pode não fazer isso né mesmo estando morto depois de ter visto que a gente viu a barbaridade que a gente viu nesse meio de semana de Juventude São Paulo um empate que caiu do céu eu quero comentar com vocês não quero estender demais é o seguinte gente a entrevista do Rogério eu ainda estou aqui me adaptando para a gente fazer também um vídeo sempre após a coletiva do Rogério tá aí eu coloco a coletiva e a gente vai fazendo um comentário em cima daquilo que a gente entende do que foi falado alguns pontos eu separei não foram muitos mas alguns pontos eu eu separei aqui é ele comenta num determinado momento é perguntado para ele não é com as mesmas palavras tá mas foi solicitado para ele que falasse sobre a substituição do Luciano e se ele contava com o Luciano para o resto do ano né uma vez que o Luciano estava em renovação do contrato na verdade o repórter quando pergunta para ele já diz né que renovou o seu contrato como é que você pensa nisso aproveitamento do Luciano aí o Rogério responde da seguinte maneira é bom você está começando a dizer que ele renovou o contrato se ele renovou o contrato eu tenho que aproveitar aí o repórter acho que percebe que falou a palavra errada e diz não ele está em tratativa aí ele olha o uso da frase dele ele está renovando bom eu não estou sabendo poxa Rogério você não está sabendo pelo amor de Deus e aí ele fala não o Luciano ele hoje flutuou demais e ele não ficou ao lado do Caleri que era o que a gente programou depois ele disse ainda que o jogador é querido pela torcida ele cita Luciano um grande jogador já fez gols importantes é o jogador querido pela torcida ele joga vocês estão vendo ele joga ele tira dele a responsabilidade da péssima escalação que ele fez a péssima colocação que ele deu do Luciano em campo para jogar que ele é um queridinho da torcida que ele está renovando seu contrato dá para perceber o Rogério Senni tem esse defeito que eu acho que é isso que ele precisa melhorar para ele poder ser um grande treinador ele fala também que o time ainda não está pronto mas não vai estar nunca essa é a única verdade que ele falou o time não está mesmo não está porque ele não tem padrão para time nenhum porque o time não é repetido ele elogiou demais o Bragantino dizendo que o Bragantino é um time que não sei quantos milhões que o Bragantino tem uma estrutura A que tem uma estrutura B que o Bragantino faz isso que o Bragantino faz aquilo e não enalteceu o jogador do time dele não mas eu tenho jogadores capacitados para chegar lá e ganhar do Bragantino lá dentro do Red Bull Bragantino porque na época em que era só Bragantino o São Paulo ganhava direto depois que mudou para Red Bull Bragantino a gente virou freguês enfim elogiou demais o adversário demais 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 ele cita o momento ah o Sara a gente estava jogando mas o Sara estava voltando de condição então não botasse por porque você botou o Sara voltando de contusão como titular sabe ou seja Rogério Senne parece que não muda não ainda ele cita do Luciano tem um detalhe aqui que eu anotei e estava esquecendo ele fala assim o Luciano o Luciano sofreu uma lesão no começo do ano que não está deixando ele ficar preparado fisicamente meu amigo foi em janeiro em janeiro nós estamos em abril o cara não conseguiu ficar em forma fisicamente é tirar de si próprio a responsabilidade de um esquema que não existe essa é que é verdade é e é isso bom gente São Paulo fez hoje pela manhã hoje não desculpe né você está vendo o vídeo no sábado fez nessa sexta-feira pela manhã o último e único treino para enfrentar o Bragantino amanhã hoje sábado desculpa novamente em Bragança Paulista tá o grupo ele teve um atraso por conta todo mundo soube que o avião teve um problema não pôde buscar os jogadores enfim chegaram atrasados e aí só deu para realizar o treino hoje pela manhã o treino ele manteve aquela aquela a mesma sintonia dos dos treinamentos anteriores 11 contra 11 depois na atividade ainda teve um treino de finalização ao gol que realmente esse pessoal precisa troca de passes e a mesma questão de cobranças de falta aquele tipo de cobrança de falta treinada que a gente já falou por várias vezes bom algumas curiosidades tá o Red Bull Bagantino em São Paulo já se enfrentaram neste se enfrentam neste sábado né no dia 23 aqui pela terceira rodada do Brasileirão o jogo começa às 16h30 lá no estádio Nabi Abichedi na cidade de Bragança Paulista a última vez que os dois times se enfrentaram foi em fevereiro deste ano pelo Paulistão e o jogo terminou com vitória do Bragantino por 4 a 3 a gente se lembra muito bem deste jogo tá Bragantino e São Paulo já se enfrentaram 49 vezes em toda sua história tá gente são 26 vitórias do São Paulo 12 do Bragantino 12 do Bragantino e 11 empates foram 129 gols marcados no total sendo 79 do São Paulo e 50 do time de Bragança é fala-se que o Bragantino amanhã deve entrar com um time misto né não sei não sei sinceramente não sei e de escalação é uma coisa absurda mas vamos lá então o jogo Red Bull Bragantino e São Paulo sábado hoje sábado 23 de abril é estádio local Bragança Paulista no estádio Nabi Abixeri horário 16h30 árbitro Bruno Arleu de Araújo do Rio de Janeiro e os seus assistentes também do Rio de Janeiro Rodrigo Correia e Carlos de Lima Filho o quarto do árbitro é Salim Fendi Chaves e o VAR será comandado por Daniel Nobre Bins lá do Rio Grande do Sul beleza é pessoal a gente vai poder assistir o jogo na Globo na TV aberta e também pelo Premiere na TV fechada tá bom é vão transmitir o jogo desse sábado e no gol é o torcedor vai poder acompanhar também em tempo real beleza olha todo mundo que postou a escalação do São Paulo disse que o São Paulo vem com a força máxima aí quando eu olho para a escalação que eu vou falar para vocês eu não vou nem comentar a força máxima eu não vou você quer comentar deixa aqui seu comentário aqui embaixo tá e vamos lá para a força máxima do nosso ídolo como jogador de futebol ídolo como jogador de futebol Rogério Sene Jandrei Rafinha Diego Costa Léo e Wellington Pablo Maia Rodrigo Nestor e Igor Gomes Alisson Eder e Caleri aí você deixa aqui sua opinião se você acha esse é a força máxima que nós temos hoje porque se esse for a força máxima eu realmente fico preocupado com a força mais ou menos desse time do São Paulo pessoal a gente está incrementando muita coisa eu espero agora durante esse mês e também em maio melhorar ainda mais a quantidade tanto de vídeos quanto de lives meu filho está me ajudando muito nisso quero deixar aqui um abraço pessoal é deixa eu ver aqui um abraço para o Ricardo da BoxBeat beleza um abração Ricardo tudo de bom para você aí é um abraço aqui para o Osmar Crespo dizer que amanhã a gente está mostrando a tua caneca também para o Viana para o Daniel para a Sandra para o Júlio todo o pessoal aqui do meu grupo de WhatsApp aqui do Tri Tricolor beleza é deixar aqui um abração para vocês espero todo mundo aqui amanhã participando com a gente da live de pós jogo amanhã não desculpa outra vez é porque eu estou gravando na sexta gente aí eu fico ainda atrapalhado com isso me perdoe aí não leve em consideração não beleza eu tenho um encontro marcado com você e você sabe disso tá e não esquece se inscreva no canal deixe seu like aciona o sininho que você tem um encontro marcado com o Silva Tricolor neste sábado em live após o jogo de Bragantino e São Paulo e eu vou esperar você lá tchau tchau